Olá, aventureiros e amantes do camping! Hoje eu trago uma dica incrível para quem adora cozinhar ao ar livre. Conheça um fogareiro portátil camping gaza uma boca e nox corta-vento. Este fogareiro é a escolha perfeita para suas aventuras. Compacto e fácil de transportar, ele cabe em qualquer mochila. Mas não se engane pelo tamanho, ele é potente e eficiente. Feito de aço inoxidável de alta qualidade, garante durabilidade e resistência à corrosão. E o melhor de tudo, possui um design corta-vento. Mantendo a chama estável mesmo nas condições mais desafiadoras como a boca de gás ajustável, você tem controle total sobre a intensidade da chama. Ideal para preparar desde um café quentinho até um jantar completo. Fácil de montar e desmontar, sem complicações. Conecte o cartucho de gás e você está pronto para começar a cozinhar. Seja em uma trilha, na praia ou no acampamento, o fogareiro portátil camping gás uma boca inox corta-vento é o seu parceiro perfeito para todas as refeições ao ar livre. Gostou da dica? Então, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe com seus amigos aventureiros. Até a próxima e boas aventuras!